A Terra TREM é uma iniciativa de âmbito nacional, promovida pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que em termos dos municípios é replicada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil e pelos agentes de proteção civil. E é exatamente isso que hoje viemos aqui fazer à Escola Básica de Anta, para sensibilizar a comunidade escolar, nomeadamente as turmas de quarto ano, para o risco de terramoto que existe em Portugal. Ainda não sendo igual em todo o território nacional, existe particularmente na zona da Grande Osvoa, do litoral de Antejano e do Algarve. E, portanto, estamos convictos que as crianças ficaram sensibilizadas para este risco, que vão levar a mensagem para casa e que ficam, no fundo, mais conscientes daquilo que podem e que devem fazer durante e após um terremoto. É um espaço mesmo para as crianças aprenderem e promoverem a cidadania ativa, ou seja, promover a segurança nas escolas. Não tenho dúvida que as crianças levam esta mensagem muito bem para casa e conseguem promover até, pôr os pais a participar dentro das casas. Porque apenas foi, desta vez foi em Anta, mas ela deve ser feita em todas as escolas em simultâneo do nosso concelho. Há intenção de... Há intenção, há intenção. A segurança nas escolas, para mim, é um ponto fundamental, porque, por acaso, as escolas básicas apenas disponham de salas e pouco mais, mas as escolas, por exemplo, secundárias já têm laboratórios, o que torna muito mais complicado em caso de sinistros. Música 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 Música